Luz e solidariedade foi o tema da primeira mostra social organizada pelo Conselho de Felgueiras. Esta é uma iniciativa de cariz social que pretende divulgar o trabalho desenvolvido pelas instituições de solidariedade social do Conselho. Esta mostra surge no âmbito da rede social de Felgueiras e tivemos de facto necessidade de trazer para a comunidade poder observar o que é feito de melhor em todas as instituições do Conselho de Felgueiras que trabalham com valências da área social. O contacto intergeracional entre a população e a promoção de diversas atividades foi outro dos objetivos desta mostra social. Podemos encontrar exposição de atividades que são desenvolvidas nas instituições, trabalhos e outros produtos. Vamos ter rastreios diversos na área da saúde, em diferentes vertentes e vamos também ter jogos e atividades desportivas dirigido de facto a toda a comunidade. Ao longo dos três dias da mostra, cerca de 20 expositores mostraram o trabalho que desenvolvem ao longo do ano nas suas instituições. Acho que é uma iniciativa interessante para mesmo as próprias pessoas da comunidade conhecerem, não só as instituições porque só conhecem de nome, mas de todas as atividades e os trabalhos que as pessoas vão desenvolvendo dentro das portas e é uma forma também de expressar cá fora para toda a comunidade. Os felgueirenses poderão ver mais de perto o que cada uma das pessoas faz e o melhor que têm para apresentar, porque muitas delas existem mas não são conhecidas e assim o pessoal tem uma oportunidade de ver diretamente e no local tudo o que eles fazem. O que as pessoas podem encontrar aqui no seu expositor? Aqui podem encontrar toda uma série de produtos naturais. O que nós fazemos é cultivarmos ervas aromáticas e medicinais e transformamos, tanto em ervas para chás, para infusões, como medicinais para a cosmética. Temos sabonetes, temos cremes, bálsamos, saquinhos de chá, por isso toda uma gama de produtos naturais que oferecemos aqui e temos chá para oferecer para as pessoas virem experimentar. Têm trabalhos feitos pelos meninos, pelos idosos também, temos doces confeccionados pelos nossos idosos que estão em lar e centro de dia. Temos também pequenos trabalhos manuais feitos pelas crianças. A Câmara Municipal de Felgueiras promete que para o ano haverá mais uma edição da Mostra Social e afirma que esta é a primeira de muitas oportunidades para se mostrar o que melhor se faz em Felgueiras em termos sociais.